No Brasil, a produtividade da cana-de-açúcar praticamente dobrou desde o ano 2000. Hoje, somos o maior produtor de etanol do mundo. Só que para gerar um combustível mais puro, a natureza é sacrificada. São as queimadas, utilizadas pelos produtores para colher a cana. Processo que também prejudica a saúde dos trabalhadores. Mas uma decisão recente do STJ pode mudar esse cenário. Hoje, a cana-de-açúcar vem conquistando a simpatia em todo o mundo por ser utilizada na fabricação de um combustível limpo e renovável, o etanol. É só olhar para a história e ver a importância da cana para o desenvolvimento do país. O ciclo do açúcar na região nordeste foi o alicerce econômico da colonização portuguesa no Brasil entre os séculos XVI e XVII. Mas a realidade da produção ainda é muito parecida com a da época do Brasil Colônia, principalmente na colheita. Na maioria das vezes, quem ganha vida nos canaviais é submetido a exaustivas horas de trabalho. Além disso, os produtores continuam utilizando a queimada para facilitar a colheita. Na verdade, há sim um aumento de produtividade da mão de obra. Estima-se que um trabalhador possa colher até três vezes mais a quantidade de cana que colheria se a cana não fosse queimada. Mas, no fundo, no fundo, isso resulta num benefício direto em termos de rentabilidade para o usineiro, para o empresário. A Lei de Crimes Ambientais prevê a possibilidade de queimadas controladas nas lavouras de cana, mas desde que sejam permitidas por autoridades de meio ambiente. Para o IBAMA, apesar de a restrição ter significado um avanço da legislação, o método é primitivo e precisa ser substituído. Os cientistas brasileiros encarregados de estudar a evolução desse manejo já encontraram inúmeras alternativas para o não uso do fogo. Hoje nós temos conhecimento científico e tecnológico para evitar essa prática. Então, acredito que todo o esforço seja no sentido de se adotar essas novas tecnologias e evitar a queimada que causa prejuízo para todos. Não só para os ecossistemas, mas para a sociedade como um todo, para a economia e para a saúde das pessoas. Eu acredito que cada setor da sociedade que possa contribuir para a gente voltar a clima mais confiável, não que seja previsível, mas que a gente possa reduzir um pouco as emissões de CO2, as emissões dos gases que aumentam o efeito estufa, que é uma luta mundial. Eu acredito que ninguém vai se negar a isso, porque todos saem beneficiados com isso. A preocupação com o meio ambiente começa a falar mais alto. O Ministério Público tem travado uma verdadeira batalha para pôr fim as queimadas controladas nos canaviais. Além disso, o Judiciário tem proibido esse método. Para o Superior Tribunal de Justiça, é preciso priorizar o desenvolvimento sustentável e substituir as queimadas por formas menos lesivas de exploração. O que nós deixamos claro, por ocasião da nossa decisão, o Superior Tribunal de Justiça, é que ele não é contrário ao desenvolvimento econômico. Ele não é contrário à cultura da cana-de-açúcar, à produção do açúcar, do álcool ou produtos similares. Mas tem que se usar a tecnologia moderna, tecnologia industrial moderna, no sentido de ter crescimento, mas crescimento com meio ambiente saudável. Ter crescimento, mas com proteção à saúde de todos. É isso que assegura a Constituição Federal, sem ferir de morte o Código de Defesa Florestal. A necessidade de acabar com as queimadas tem ganhado força. Um projeto de lei encaminhada ao Congresso Nacional estabelece um prazo até 2017 para substituição total da queima pela mecanização na hora da colheita. Isso já está acontecendo. Muitas usinas aderindo à colheita mecânica, muito mais por uma questão econômica, vantagens de você manter essa palha no solo, vantagens de se ter máquinas propriamente, mas também há vários benefícios que vêm diretamente com isso. Os danos causados pelas queimadas estão mais que comprovados, seja para o meio ambiente ou para a saúde do trabalhador. Perigo que tem provocado uma mudança de consciência. Patrões, empregados e governo federal assinaram um compromisso para melhorar as condições de trabalho dos cortadores de cana. Entre as mudanças, deixar para trás as queimadas nas plantações. É um dever nosso, enquanto cidadãos, enquanto Estado, enquanto governo, etc., prezarmos por políticas que promovam o desenvolvimento sustentável. Em vários estados, nós observamos, acompanhamos, a justiça realmente se alinha na vanguarda desse processo de mudança de consciência, de estabelecer novos padrões mais civilizados entre o capital e o trabalho e lidera essa transição para que nós possamos efetivamente falar que as nossas atividades, especialmente nesse caso do etanol, da produção de agroenergia tão importante para que no meio do país seja sustentável, sustentável ambientalmente e socialmente. Hoje, a cana-de-açúcar produz mais energia do que as hidrelétricas e é o principal componente do etanol. E para falar mais sobre o biocombustível, nós recebemos o pesquisador Frederico Durães, chefe-geral da Embrapa Agroenergia. Obrigada pela presença aqui no STJ Cidadão. É um prazer contribuir nessa agenda. Se existem outras formas de produzir o etanol, que seja através da beterraba, do trigo, por que a preferência pela cana-de-açúcar? Sem dúvidas, a cana-de-açúcar tem vantagens comparativas para que possa produzir esse produto, essa comódia como o Brasil está pretendendo colocá-lo no mercado internacional. Quais vantagens, por exemplo? Uma que é uma espécie absolutamente eficiente, muito eficiente, para converter a energia solar em energia de biomassa, ou seja, produzir os componentes da cana. Esse é um grande diferencial em relação às outras matérias-prêmicas. O Brasil experimentou, em termos atuais, em termos modernos, um grande avanço técnico-científico e de logística na cana-de-açúcar, na fase agrícola e na fase industrial. O Brasil, portanto, é competitivo porque teve grandes indicadores que o Brasil promoveu avanços por conta de inovação tecnológica. Nós temos perguntas de cidadãos e fomos às ruas. Vamos ouvir a primeira? Bom, eu sou Hélio Marum, sou economiário. Eu queria saber por que ainda se usa queimada para fazer a produção da cana-de-açúcar. Uma razão dessa prática é que, para as colhetas, há necessidade de retirar uma grande palha, notadamente uma palha seca, dessa produção do fusto da cana ou da haste da cana, que interessa como matéria-prima para produzir o açúcar ou o etanol. Essa é uma prática corriqueira. A questão é que ela é uma prática que está sendo discutida sobre dois aspectos. Um aspecto técnico que envolve, inclusive, a emissão de gases e são gases que têm interesse na modificação dessas mudanças climáticas, dos emissões de gases de efeito estufa. Portanto, há um interesse técnico de uma solução aplicável para esse propósito. A segunda questão é uma questão ambiental, aliado até a aspectos da saúde, de utilização dos canavieiros, quanto das comunidades que vivem no entorno daquela plantação de cana. O Brasil tem uma legislação específica para a retirada dessa prática ao longo de um tempo. E uma das medidas corretas, adequadas, é uma substituição da queimada por um sistema de colheita mecanizável. Esse é um processo que está sendo feito em um acordo público-privado. Há um compromisso privado de substituição dessa mão de obra, utilizando uma prática de queimada por uma maquinaria. Mas há um cuidado também, por uma questão de emprego e renda, de abrigar com outro tipo de treinamento, essa mão de obra que hoje está produzindo o corte manual associado a uma queimada, para que possa essa população ser retreinada para outros fins e mantendo essas populações no local regional, possa se constituir outros nichos de negócio, outras oportunidades também de emprego e renda. O nosso país não precisaria comprovar que a produção da cana-de-açúcar não agride o meio ambiente para a gente conseguir exportar o combustível em larga escala? O Brasil tem experimentado, nesses últimos 40 anos, especialmente, grande vantagem, grande evolução, grande vantagem comparativa na produção da cana, no que a gente considera uma tecnologia dominada, uma tecnologia de primeira geração bastante competitiva, mas que, na perspectiva de expansão diária, de volumes de produção, tanto de açúcar quanto de etanol, há uma demanda mundial, especialmente no etanol, muito grande, o Brasil coloca na sua agenda critérios de sustentabilidade associado a critérios de ecocertificação. Ou seja, não só os indicadores técnicos e econômicos irão prevalecer nesse novo mercado, mas também uma aderência à legislação trabalhista, uma aderência à legislação ambiental e, mais ainda, às normas internacionais para selo verde, para os produtos que estão sendo comercializados em mercados não internos. O Brasil cuida dessa agenda com o zelo suficiente para mapear, para zonear as áreas prioritárias ou preferenciais para a expansão da cana-de-açúcar, exatamente em função de que o Brasil tem, em uma agenda internacional verde, biomas tipo Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal, uma alta visibilidade. E nós temos, no zoneamento, a responsabilidade de dizer qual é o caminho, qual é a nova fração de território onde a cana vai se expandir. Vamos ouvir a segunda pergunta? Pois não. O etanol da cana, ele capta, para poder desenvolver, o gás carbono atmosférico. Significa que, dessa forma, ele é um sumidouro técnico do excesso de CO2 da atmosfera. Que nós, sociedade moderna, colocamos esse gás carbono na atmosfera por outras vias, inclusive pelos atributos que temos da sociedade industrial. Então, tecnicamente, a cana-de-açúcar tem dois atributos. Um é na fase de produção, onde ela é uma captadora do gás carbono atmosférico, para constituir novas cadeias estruturais de carbono para formar a planta, para formar a biomassa. E, no produto, açúcar ou mesmo etanol, o biocombustível dos motores, ela é menos poluente, muito menos poluente, do que aqueles derivados da matriz fóssil. Pesquisador, muito obrigada pela presença aqui no nosso programa. E gostaríamos de tê-lo aqui uma segunda vez para dar mais explicações. Será um prazer. É sempre bom estar falando desse tema. O Brasil está construindo uma agenda positiva. A Embrapa está a serviço dessa agenda. E contem conosco para essa colaboração. Muito obrigada.